Bom dia a todos, primeiramente esse vídeo eu estou fazendo para calar a boca de alguns que falam muito que não conhecem a legião, eu estou aqui na legião faz 21 anos e ontem eu vi um vídeo que eu não gostei, eu não gostei e essa resposta é para esse vídeo que eu vi, eu não vou falar o nome das pessoas não vou citar o nome de ninguém, apenas que estou aqui faz 20 anos tudo que eu tenho na vida eu devo a legião então antes de vocês virem ou estiver pensando em vir para a legião pensem antes, pensem antes porque aqui você não vai ter churrasco, não vai ter cerveja não vai ter baile funk, não vai ter sertanejo, não vai ter porra nenhuma porque tem muitos que vêm para cá pensando que vai ser de Zelândia aqui não é de Zelândia, não é festa vai se fuder, vai ficar na merda, vai então pense antes de vir para cá porque tem muitos que ficam falando merda, porque o cara é deserto, porque isso, porque aquilo ou você é feito para ser militar ou não é feito para ser militar o militarismo é a mesma merda em qualquer lugar do mundo eu já fui fuzileiro naval no Rio de Janeiro 3 anos e a diferença para cá não tem nenhuma a única diferença são os detalhes aqui tem mais equipamento, você anda mais, você marcha mais e só isso, não tem nada de difícil aqui o negócio é na cabeça, se você tiver cabeça, tudo vai se passar bem eu nunca tive problema nenhum então se o cara não resiste, pressão não pode ficar longe da família, da namoradinha, do cãozinho nem pense em vir para cá, não pense em vir para cá se você não tiver perfil, e vão ver logo que você não tem perfil então, pare com essa putaria de falar, vou para a legião, chega aqui e fica chorando, ou fica inventando, falando merda em Albânia não tem porra nenhuma em Ford nós já não tem porra nenhuma é só teste básico se você for bom, você vai passar se um cara for melhor que você, você não vai passar agora é o plano 1, plano 2, plano B como escutei alguns falarem o cara nunca foi militar nem porra nenhuma ficar falando merda ou você vem, você passa ou você não passa, foda-se se vocês quiserem um exemplo eu tenho um exemplo de um cara que está no meu regimento e ele passou acho que 5 ou 6 vezes por aqui e na sexta vez ele passou na última vez ele passou ele conseguiu o cara foi falou vou entrar, eu vou entrar ele vem e não passou, eu volto para o Brasil ele vem e não passou, eu volto para o Brasil ele veio 6 vezes então, pare com essa merda você vem e passa, se você não passa, você volta para o Brasil fecha o cu se for começar, começa de novo então se quiserem vir para cá, pense em duas vezes preparar, não tem nada difícil aqui vem, faça suas 10 barras corra e tudo vai acontecer normalmente então, eu deixo só isso para vocês pensem senhores a vida aqui é complicada não tem nada de fácil aqui aqui não é o mar de rosa você não ganha milhões você ganha um salário básico aqui tudo é caro também mas a condição de vida é melhor então, pense em duas vezes antes de vir para a legião e não escuta o papo furado dos outros quando eu vim para cá não existia internet não existia porra nenhuma no meu regimento só tinha dois brasileiros eu fui o terceiro e eu nesse momento sou o terceiro ou acho que o quarto não, acho que eu sou o terceiro mais antigo na legião pronto não vou dar o nome dos mais antigos mas estou aqui há 21 anos estou contente não tem nada o que falar é difícil, é difícil a vida é dura, é dura como em qualquer lugar então, pense duas vezes antes de vir para cá ponto final corta